Finalmente, depois de muitos meses de espera, nós temos aí informações oficiais sobre a nona e última temporada de The Flash. Tem a data de estreia, a sinopse oficial, coisas que eles confirmam ali, enfim. No vídeo de hoje eu vou passar pra vocês todas essas informações, vamos teorizar sobre tudo isso também, porque isso marca realmente o início do fim de The Flash, né? Eles começaram a divulgação oficial da última temporada. Então, bora ver tudo. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E eu lembro que na última semana nós tivemos um suposto trailer vazado da nona temporada de The Flash, né? Que depois, ali no Twitter, pessoas disseram que era fake, que não eram, enfim. E aquele teaser dizia que a nona temporada de The Flash, pelo que eu me lembro, iria estrear no dia 25 de janeiro, né? Ou seja, quase ali na última semana de janeiro. Só que não tinha nenhuma confirmação oficial sobre isso. E eis que ontem sai uma matéria no TV Line, né? Que é o portal oficial ali que traz notícias das séries de televisão, e confirma finalmente a data real de estreia, que agora está programada pro dia 8 de fevereiro de 2022. Ou seja, umas duas semanas depois da data que saiu naquele trailer lá, né? Não sei se tem alguma conexão, o fato de ter vazado aquilo lá, e depois um pouquinho sair essa data de estreia, né? Porque a gente que acompanha as séries da CW ali ficou bem perdido. Porque saiu ali o line-up de séries da CW, datas de estreia de janeiro ali, e não estão ali nem The Flash nem Super Menilões. Aí a gente ficou, pô, quando que vai estrear então, tá ligado? E eles colocaram ali pra fevereiro de 2023. Então não tá tão longe assim, né? Faltam menos de dois meses. Na real, faltam exatamente dois meses, né? E bom, além da data de estreia oficial, nós tivemos também algumas declarações ali da nova presidente da CW sobre essa última temporada da série. Tivemos também aí a sinopse oficial. Só que antes da gente ir pra esses assuntos, já quero lembrar você de clicar no gostei aqui nesse vídeo, você que é fã de The Flash, pra receber todas as atualizações, todos os vídeos que eu tenho preparados aqui. é importante você se inscrever aqui no canal, porque tem resumos de todas as temporadas de The Flash pra sair, lista, muitas coisas pra falar sobre The Flash, sobre o World of Wars, pra gente se preparar pra esse final. E também tem as notícias, né, cara? Que devem sair cada vez mais trailers, informações, então é muito importante você estar ligado em tudo. Então se inscreve. E agora, vamos lá. Se liga no que o Brad Schwartz, que é o novo presidente da CW, disse ao anunciar essa última temporada de The Flash. The Flash será lembrada como uma das maiores séries de televisão da história da CW, e todos os envolvidos em sua excelente temporada de nove anos, devem estar muito orgulhosos. A equipe entregou a temporada final épica, cheia de reviravoltas, estrelas convidadas, e surpresas que encantaram todos os fãs. Agora é hora de recuperar o atraso, e desfrutar desse fantástico passeio final, ao lado do homem mais rápido do mundo. Caraca, ó, essa parada que ele falou aqui de tirar o atraso, será que ele tá falando, tipo, ó, eu sei que tiveram muitos anos aí que foram uma bosta, mas agora vai ser da hora. Será? Não sei, velho. Eu fiquei muito com essa vibe, tipo, ó, ou será que é hora de tirar o atraso, tipo, ó, a gente ficou aí há alguns meses, sei, né, a gente teve aquela temporada épica ali, com o Flash Reverso ficando com o traje preto, com as forças universais ali da alegria, e, enfim, estamos com muita saudade disso, né? Então é hora de voltar pra esse nível de epicidade, e vamos ter uma temporada final épica, cheia de reviravoltas, igual foi a oitava. Enfim, eu fico dividido. Vamos torcer pra que ele esteja falando da primeira opção, né, vamos voltar agora, pelo menos na última temporada, a ter a série num nível legal, entendeu? Ter um roteiro bom, enfim, vamos ver. Esse texto me deixou animado, cara, eu não sei, vai ficar Flash também. Então vamos torcer, né, vamos ter fé. E agora vamos ler aqui a sinopse oficial dessa última temporada, e tentar unir ela com as informações que a gente já sabe, né, com o gancho que foi deixado ali na oitava temporada, com os vazamentos que mostram ali a Red Death, né, a versão ali da Batwoman, velocista, e vamos ver o que a gente consegue tirar daí, velho. Vamos ver o que esse sinopse diz, tô curioso, ó. De acordo com a sinopse oficial, a nova temporada começa uma semana depois do Flash Reverso ser derrotado, e Barry e eles estão se reconectando, mas quando um grupo mortal de vilões aparece em Central City, liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar as probabilidades impossíveis de salvar o dia. Um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heróico de Barry Allen, em sua maior batalha até agora. Barry e o time Flash são levados ao limite a fim de salvar Central City uma última vez. Caraca! Então será que nessa última temporada de The Flash, nós veremos o Flash salvando Central City pela última vez? porque a própria série do Flash, a partir da sexta temporada ali, quando teve a crise nas infinitas terras e mostrou um reboot no multiverso, mostrou que o Barry Allen não desapareceria mais em 2024, né? Mostrou que, pô, ele ficaria sendo um herói por décadas e décadas. A gente vê a Nora e o Bart citando o Flash lá do futuro, de 2049. Teve também uma HQ canônica no Arrowverse, que eu contei aqui pra vocês, que mostram a história que se passa lá em 2049, e lá nós temos o Barry como Flash, a Supergirl, todo mundo, até o Oliver como Spectro aparece, porque eles estavam treinando ali os heróis mais jovens. Então o Barry tinha um futuro pela frente ainda, ele teria os filhos dele, pai, ele teria um futuro. Mas será que nessa oitava temporada nós veremos essa linha do tempo sendo mudada e o Barry perdendo toda essa vida que ele teria e salvando Central City uma última vez? Ou será que o Snops diz que nós veremos na série o Barry salvando a última vez? Mas aí, depois ele continua sendo Flash e vai ficar lá salvando e passa que a gente não vai assistir porque a série vai acabar porque a CW foi vendida. Será que é isso? Eu não sei, né? Mas enfim, colocaram um peso muito grande nessa sinopse, falando que um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heróico de Barry Allen. Cara, isso, ó, me dá uma ideia de Azul Cobalto, porque o Barry ao longo desses anos é construir um legado ali com o protetor de Central City, eu acredito que a série vai mostrar muito isso até depois do último salvamento que ele fez da cidade quando o Flash Reverso que, tá, foi o vilão que ele mesmo criou, né? Então, tipo, tudo é culpa dele. Os vilões que são criados ali é culpa dele mesmo. Ele cria os vilões, os vilões destróem e vai lá e, ó, salvei. Só que ele salvou de um problema que ele mesmo criou. A série toda é isso, se você for ver. Todas as temporadas o vilão aparece por culpa dele. Pensa, o Flash Reverso foi criado por ele no futuro. O Zul foi trazido porque ele queria voltar no tempo pra salvar a mãe e aí abriu o buraco de mioc e o Zul veio. A terceira temporada, então, pô, não precise nem falar, né? Aí a quarta, o Devol também foi criado no assinante que deu os poderes pra ele. Aí na quinta, o Cicada foi criado quando ele deu o soco lá no satélite. Na sexta, teve o Blunder, que é culpa dele também, né? Sétima temporada, o Godspeed que veio do futuro por causa dos filhos dele. A oitava temporada, tudo culpa dele também. Tudo culpa dele. Aquelas forças universais que ele criou, a série toda é culpa do Barry. Era só ele ficar de boa. Mas as pessoas de Central City não sabem disso, pra elas, as coisas acontecem do nada e o Flash é o herói que tá lá pra salvar elas, né? Então, ele tem um legado heróico ali. Eles devem trabalhar também a construção do museu do Flash nessa temporada, seria interessante, né? Ele já constrói agora o museu do Flash, só que aí aparece um vilão pra desafiar esse legado. E quem seria esse vilão? Eu imagino muito que Azul Cobalto de Eddie Downing. Cara, porque esse é um vilão que tem um peso emocional com o Barry que foi criado desde a primeira temporada, né? Então, desde a origem do Flash, o Azul Cobalto tava lá e teve aquele momento muito importante na série quando o Eddie se mata pra salvar todo mundo do Flash reverso, porque ele descobre que ele era um Townie também. Aquele é o momento mais pesado da série se a gente for ver em questão de culpa do Flash, né? Porque todo mundo vê como se o Barry tivesse vencido o Real Bart Townie não foi aquilo que aconteceu de verdade. O Barry ia morrer também se o Eddie não se matasse. O Eddie se matou, perdeu todo o futuro que ele tinha pela frente e se o Eddie não tivesse se matado ali provavelmente o Barry nunca teria casado com a Iris e tudo seria diferente na série, entendeu? Na vida dele, na vida de todo mundo tudo seria diferente se o Eddie não tivesse feito aquele sacrifício naquele momento. Então, se for pegado os personagens que tem na série que desafiam esse legado heróico de Barry Allen como diz a sinopse só vem azucobalto na minha cabeça porque ele vem tipo pra mostrar que não, Barry não foi você o herói, entendeu? Ele seria um vilão que teria um peso muito bom, enfim daria um roteiro incrível, tá ligado? E nós vimos a série ali na sétima temporada na oitava trazendo ali algumas lembranças do Eddie Townie, né? Fazendo no episódio seis da oitava temporada a Nora e o Bart Allen voltarem no tempo de encontrarem o Eddie lá. Teve também aquelas ilusões que o Death Storm fez com o Rick Cosner aparecendo lá com o Eddie também em vários momentos da série aparece ali o fantasma do Eddie a lembrança pra mostrar aquela coisa errada que aconteceu e que o Barry nunca deixou claro pra galera ali, né? Só quem tava lá lembra, mas o pessoal nem fala disso como se o Eddie salvou a vida de todo mundo ali e todo mundo continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, né? Tava de boa. E dentro da série tem todo um contexto pra isso acontecer porque o Barry venceu o avatar da Speed Force negativa que era o Will Bart Town e eles falaram ali que a Speed Force negativa vai buscar um novo avatar a gente viu uma pedra azul sendo criada lá no futuro, né? O que já dá um gancho pro Azul Cobalt também na última cena da série ali então ele seria o vilão perfeito pro final e o Eddie poderia servir até como uma ponte pra criação do Will Bart Town pra ele se tornar o Flash Reverso não é verdade? Só que isso é claro a gente só veria acontecendo na segunda parte da temporada, né? Que eles disseram aqui que vai ter 13 episódios também vai ser uma temporada mais curta 10 episódios a menos do que teve as primeiras temporadas que eram 23 então tomara que não tenha enrolação também, né? porque 13 episódios se tiverem muitos feelers daqueles episódios inúteis né? que são episódios vai contar a origem da Alegra nossa, que bosta aí tipo vai ser horrível entendeu? se forem 13 episódios ali pra contar a história de uma forma legal bem feita bem construída aí ok e eles nem vão ter desculpa esse ano também de tipo ah não é que tem que fazer os episódios rápidos nossa gente fica ruim porque eles começaram a gravar com muita antecedência a série começou a ser gravada em setembro desse ano e só vai estrear em fevereiro e eles terminam de gravar em março então quando estrear já vai estar praticamente tudo gravado entendeu? então vamos torcer pra que seja uma história legal uma história bem feita que feche bem a série, né? que faça jus a todo o sucesso que eles reconhecem que The Flash tem como ele diz aqui vai ficar marcado como uma das maiores séries da história da CW que é mesmo e o que eu quero fazer pra você é que eu curti esse novo se cara fique animado o vilão pra desafiar esse legado heróico de Barry Allen já veio o Eddie na cabeça já tem toda essa premissa da história mas sei lá, né? vai que aparece aí o Cicada da Vida vou torcer que não mas também não duvido entendeu? comenta aí o que vocês acham disso manda esse vídeo pros seus amigos que querem saber das novidades e fica ligado no canal pra receber todas as informações novas e os vídeos relembrando a série que eu vou postar aqui beleza? se inscreve aí manda pra todo mundo e é isso muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e até a próxima e até a próxima e é isso e é isso